Eu aposto que você não sabia que é essa realidade do rio Amazonas e Macapá. A orla já está deteriorada, já está atingindo a rua, a rua já está com um problema seríssimo aqui e não existe um projeto de contenção. Eu aposto que você não sabia que é essa realidade.